Tá piscando irmão? Pera aí, deixa eu ver Tá, se tá piscando, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Vai beirar a gente, posse de caudas Tá piscando irmão? Pera aí que eu vou ver aqui Tá, então se tá piscando Já sabe irmão, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Você está no canal Vai beirar de posse de caudas, é o canal que registra Rotinas de trânsito das entregas de motoboy Moto filmador, é nóis Tô fazendo um teste tio Que eu tô com o capacete Meio doido aqui, ó, o GK É mano, o GK Eu tinha comprado lá da China tio Aí o meu outro capacete Tá pintando, né meu Trazer umas novidades aí pra vocês Essa aí não dá seta Eu não sei pra que lado que ela vai E aí como tá pintando o capacete É meu, mandei fazer uma pintura personal IT É, é mano Você pensa o que? Personal IT é só o Itaú? Tem o barbeirar de posse de caudas também tio Então eu tô fazendo um teste com esse capacete aqui Que eu tinha parado de usar ele Porque ele entra muito vento Na... Você escuta muito... Tio Você escuta muito vento na... Bate muito vento no capacete E reflete por dentro, né meu Só que eu fazia as filmagens com esse capacete aqui Quando eu tinha a SJ4000 fake E... Onde a qualidade dela não era lá essas coisas, né Principalmente o áudio, né O áudio era muito ruim Como a GoPro Hero 4 tem um áudio melhorado, né meu Então vamos... Estamos fazendo os testes aqui, mano Vamos ver depois como que vai ficar Né meu, microfone aí By Dudacel Um microfone de altíssima qualidade, né A gente sabe disso Quem tem os produtos Dudacel Sabe que esses são produtos de qualidade Né meu, aí Só levar em consideração é o capacete mesmo Se bater muito vento no capacete E refletir aqui dentro Aí é complications Complications Haha, malandro É isso aí Ó, o horneteiro Aqui ó Tem uma hornete aqui, mano É hornete? Quem que é isso? É seta? É uma hornete da cor da minha moto, velho É uma hornete cinza, malandro Passando o que? Então é o seguinte, mano Aqui na Champanhar nós vamos dar um gásinho Aí vai dar pra me fazer um teste Não sei nem se esse vídeo vai ao ar, né Tem tanto vídeo pra subir aí Vamos, 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 vamos Abro Haha, maluco Aqui é Champanhar, tio Quem acompanha o meu canal Sabe aí que Eu sofri um acidente justamente nessa rua aqui Exatamente aqui nesse local aqui Em frente ao mototáxi ali Em frente ao mototáxi ali E tem um tio atravessando aí É Toda vez que eu passo no Champanhar Eu tomo um susto Mas eu já tô ligeiro, né, meu Que eu já caí aqui Ele já fica ligeiro Você que precisa aí de almoço, malandro Você precisa de almoço aí no Aqui em Poço de Caldo Você bora aqui em Poço de Caldo Tá precisando de um almoço É só pegar o Marmitex lá no Peppers Peppers Delivery Cada dia é um cardápio novo Tem Marmitex aí a partir de 7,50 Tem a de 7,50 Tem a de 10 Tem a de 12 Tá É No centro, nos bairros próximos ao centro Não cobra taxa de entrega Os telefones estão aparecendo aí no vídeo Tem o WhatsApp também Se você solicitar lá pelo WhatsApp Todo dia Eles te mandam o cardápio do dia Então você que trabalha aí no escritório Você que tá aí de boa Aí no centro de Poço de Caldo Né, mano Não vai em casa almoçar Pede lá no Delivery's Peppers O Peppers aceita Todos os tickets de refeições É o Sodexo O Alelo O Ticket E todos os cartões de crédito e débito Beleza? Aí, ó Vamos ver Vamos ver Tô testando o áudio Vamos ver se ficou bom, tio E eu tô chegando aqui na Sofitela Sofitela 3722 7032 Se você quer uma pizza de qualidade Na verdade é Sofitela, tio Aqui eles não tem miséria não Eles recheiam bem a pizza mesmo Aqui ó, tamo chegando na Sofitela Pra gente carregar mais E é nóis Tamo junto Que Deus abençoe a vida de vocês Sempre Falou Tchau 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 Tchau